Quero caneta não O que não falta é caneta ali, minha filha É o que te derrubou Mas não tem mais nada, criando-me Tá chegando a época de comprar o material escolar de novo Gente, como passa rápido E eu já tô aqui na penteadeira Na penteadeira não, na escrivaninha Porque eu quero dar uma olhada aqui O que que tem, o que que dá pra gente aproveitar Tem muita coisa que comprou que não foi usada Então eu vou dar uma limpa Uma geral no material escolar deles Pra ver o que que a gente vai conseguir É, reaproveitar E o que que não vai E com isso eu quero dar uma olhadinha na mochila O que que sobrou na mochila Acredita que até agora eu não mexi na mochila Não mexi na mochila de ninguém A mochila tá do mesmo jeito do último dia de aula Tomara que não tenha nada estragado lá dentro, né Então eu vou mostrar pra vocês Pra vocês tomarem esse susto aí junto comigo Eu tenho certeza que eu vou tomar um susto Acredito que não vai ter sobrado muita coisa não Principalmente lápis Lápis de coça, as coisas assim Que a clarinha usa muito Então eu vou começar mostrando pra vocês a clarinha Eu espero que vocês gostem de acompanhar aí junto comigo Porque não faço ideia do que que tem lá A mochila inteira eu sei que tá Eu vi que a mochila tá boa Porque a gente comprou uma mochila de qualidade Então durou o ano todo Então vamos ver Mas antes, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui A escrivaninha Sempre confundo o nome A escrivaninha está precisando de uma belíssima de uma faxina Tem muita coisa aqui que já dá pra tirar, tá vendo? Tem muito pote com canetas Kits de canetas Esse daqui era da época que a mãe fazia vídeo de material escolar Então ela acabava ganhando muita coisa Então tem muita caneta Muito, muito, muita caneta Porém, eu sei também que tem É... Ó quanto livro, caderno Que não vai usar mais Isso aqui tudo vai sair, ó Tudo pra tirar Tudo pra tirar Eu sei que tem muito lá Perdeco, canetinha Essas coisas assim Então tem que dar uma fuçada por aqui Pra poder achar tudo Tem um monte de estojo aqui, ó Debaixo Ali são estojos que estão cheios Tudo que a gente vai ver O que dá pra reaproveitar O que não for usar Que tiver um monte... Olha isso, lotado Que tiver bom estado Doar pra quem tá precisando Aqui eu sei que é canetinha e lápis de cor Ó Quantos Um monte E eu sei que vocês vão falar Ai, manda pra mim Porque sempre tem gente que fala Mas eu já tenho pessoas certas pra doar Ó Tudo em bom estado Tudo, tudo inteiro, ó Inteiro Dá pra muito bem ser reaproveitado Esse ano Ou então doar pra quem tá precisando Bom, deixa eu pegar a mochila da Clarinha Vou até separar isso aqui pra poder mostrar Com detalhes pra vocês Separei algumas coisas aqui em cima da cama Só de estojo Tem Três Quatro Tô faltando um Já cataram um aqui Cinco Só de estojo tem cinco Tudo cheio Acho que só tem um ali que não tá cheio Que é o da Mariane Que ela fez o quê? Entornou tudo dentro da mochila Pra não levar estojo Tem um aqui que eu já usava antes Esse aqui Meu ano passado Tá cheio também Eu tenho lápis aqui que eu vou usar esse ano Então a gente vai ver isso agora, gente É muita coisa É muito papelzinho É muito estojo Porque só a Clarinha tinha uma época Que tava levando dois estojos Que era um com lápis de cor e canetinha Gente, eu tô suando Tá com muito calor aqui E tinha época que eu levava um Lápis de cor, canetinha Caneta Aí outro só pra caneta Lápis, borracha Coisas básicas E outro pra canetinha Calma aí que eu vou posicionar a câmera Pra eu poder conseguir mostrar pra vocês melhor Antes de eu posicionar a câmera Pra eu mostrar pra vocês O que eu tava falando, ó De estojo Esse aqui tá vazio Só tem uns negócio aqui de letra Que eu não sei pra que que é Mas esse tu usou dois anos Mentira que eu usei esse aqui Quando eu ainda tinha aula com a tia Thaís Pré, praticamente Três anos que tá com esse? Muito mais, mãe Que isso? Eu usava esse aqui Eu era quase do pré Caraca Ah, então valeu a pena Porque eu lembro que eu paguei caro Pra caramba nesse estojo da Capricho Mas ele é de material bom Pode ver que durou Vamos botar três anos Por aí Esse daqui A Mariane acho que usou um ano só Que é da Kiple Só lavar Que ele tá inteiro Esse daqui é do ano passado Ainda tem outro desse Não, esse é o da Mariane O Marcelo tem um igual O Marcelo tem um igual Esse é o da Mariane Ainda tem um estojo do Marcelo E tem mais estojo lá na kitnet Lá não tem mais não, acho Eu botei pra doação Botou? Botei Olha quanta coisa Isso aqui é o da Mariane Tem mais coisa aqui dentro, sabia? E tem mais coisa aí dentro Esse estojo rosa ali também tá muito cheio Não tá muito cheio Olha isso Eu quero esse marco Marca testo é uma coisa que não estraga Olha ali Tem dois potes Eu mostrei ali já Olha isso E eu vou ver se eu pego essa borracha da Mariane Cara, tem muita coisa Por isso que eu falei Antes da gente comprar o material escolar Tem que dar uma olhada em tudo que já tem Pra poder ver o que a gente consegue aproveitar O que que dá pra jogar fora O que que dá pra usar Eu quero caneta não O que não falta é caneta ali, minha filha Não, mas caneta assim, diferente Ali tem, diferente, um montão Tem não Agora é a hora que a gente vai ver o que que tem de bom O que que não tem Por onde a gente começa Bom, acho que o estojo a gente já conseguiu mostrar pra vocês Eu quero usar esse estojo esse ano Então, esse lá só Eu acho que tem coisa aí dentro Não tem não Só tem as letrinhas Que a gente tinha um negocinho de colocar dentro Ó, esse estojo aqui É da Mariane Ele já é antigo Já tem, sei lá, milhares de anos Mas por que o estojo Ele é bom É, daqui Pra ninguém ele é muito bom Então, dura bastante tempo Aqui eu sei que ela não vai usar Que ela já não usava mais Tá cheio de coisa aqui dentro Então eu vou olhar aqui Por exemplo, os marca-texto O marca-texto não estraga O marca-texto vai tudo pra mim Esse daqui, é, grande não estraga Então vai guardar os marca-texto Aí aqui tem canetinha Esse aqui vai lavar Né? Eu vou pegar lá fora Olha o que eu ainda tenho também O marca-texto Aí tá cheio de canetinha Ela fez de cor aqui Que eu vou separar Várias canetas Tudo seca de aula Mentira que eu uso As canetas Que tiver falhando Eu vou jogar fora Essa semana mesmo Eu separei Um monte de lápis de cor E canetinha Aí coloquei pra doação Ano passado Antes de terminar as aulas Eu peguei mochila da Clarinha Minha estojo O material escolar dela Tá bom Isso aqui também Que não usava Eu doei Então assim Eu sempre Tipo que a gente não usa A gente doa tudo Isso aí O que não usa Eu dou E sempre tem gente precisando Então Vou separar aqui Os lápis de cor Cara O lápis de cor Tá inteiro Olha isso Acho que isso aqui Nunca foi apontado Porque não tá aparecendo Coisa que eu já usei Tá enorme Tá tudo grande A gente sabe que não foi usado Porque não tá apontado E não tá mordido Nossa Essa caneta aqui Eu usei tanto Mas ela não tá Já acabou Maraca Maraca Gente Olha aqui Essa caneta Eu não vou Mostra ali de pertinho Gente Tá no último cheiro No último suspiro Isso aqui Olha como é que tá E eu ainda uso Mas não tem mais nada Criança Mas ainda tem Essa aqui Eu não vou doar Essa aqui Eu até vou Eu ia terminar de olhar Os estojos Mas eu vou é olhar A mochila dela Que ela tá querendo Fazer reciclagem Com material Que não dá mais pra usar Deixa eu ver Olha aqui Aquela ali que tá cheia Eu já vou fora Óbvio né Estourou o bagulho Ah Ó Isso aqui tá cheio Eu vou usar Gente Olha aqui Essa aqui Ela não está no último suspiro Porque ainda tem Tinta aqui dentro Está no final Está Mas não está no último suspiro Ai meu Deus Tô fazendo Minha data aqui Vou mostrar aqui pra vocês O que ela quer guardar Tá vendo aqui Sai É porque a câmera Tá estourando demais Por causa da iluminação Isso aqui branco É que não tem mais tinta Ela quer guardar isso Pra que Ainda tem tinta Assim Não tem mais Clarinha Aquilo ali não escreve mais nada Em nome de Jesus Escreve sim Olha aqui Essa aí eu acabei de testar Olha minha mão Olha minha mão Só tem o que tá aqui na ponta Mariana Não tem mais O que que é isso Joga fora Joga fora Aqui é canetinha E lapis de cor Esses daqui foram usados Eu usei pra caraca Está no cotoco Está vendo A diferença desse Esse pra esse Entender Porque eu fazia muita revisão Muita mesmo Isso aí eu tenho Desde o pré Então eu ignoro Ai acabou Os dois Bom vamos começar Aqui Nossa Pesada E levava isso Todo dia Pra escola Gente Acho que aqui Tem 10kg Tranquilamente Ó Primeiro vamos falar Da mochila Tá bem suja Tá Mas assim Tirando a sujeira Que é normal Porque todo dia Chegava na porta Da escola E essa abençoada Estava com a mochila Jogada No chão Tirando isso Tirando a sujeira Que é só lavar E ela tá inteira A mochila tá boa Os zippers Tão funcionando Tá tudo certinho Só nisso aqui Que tem um rasgado Aqui desse lado Ah na alça Tem um lado Que começou a descosturar Nada que se levar Numa pessoa Que conserta a bolsa Essas coisas assim Não resolve Dá um pontinho Dá um pontinho Que a mão também serve Mas assim No meu ponto de vista A mochila está inteira É porque eu cuido bem Tirando a sujeira Dá pra ver como tá podre Aqui era pra ser rosa Claro Tá preto Vamos lá Os bolsinhos 3kg de papel Revisão Olha isso Tanto de papelzinho Olha isso aqui Olha aqui Papelzinho Sabe o que é isso? Tá abençoada Fiz tudo Tive que fazer duas dessas Como eles tem prova Semanalmente Então toda semana Tinha muita revisão Então É papel de revisão Será que eu vou achar Um farelinho de biscoito Aqui dentro? Mais papel Revisão Nesse bolso aqui Eu só guardo revisão Caraca Eu fazia muita revisão Todos esses papéis E provavelmente a revisão Mais 2kg de papel Olha isso Que isso criatura Lixo Não Isso foi o que a Ana te deu Não Entra É assim mesmo? É? Eu falei que você não Aqui na hora Legal Não, mas não tinha chocolate Não O que é? Então vamos ver O chocolate é uns pedacinhos No meio É bom Eu gostei Eu nem te pedi mais vezes É bom Estão comendo barra de proteína Não gostou E tu me falou Que era bom Agora vai lá cuspir Um saquinho Cheio de papel picado Gente É de trabalho De trabalho Mas você não vai usar mais isso Eu sei, mãe Mas eu acho que Eu esqueci de levar o estilo Então isso pode ir pro lixo, né? Tirando isso aqui É isso O resto é lixo Não é de direitos Isso aqui É revisão Tudo revisão Que também é lixo Não vai usar mais Mudou o ano Não vai usar mais Vamos lá Agenda Agenda Que isso? É porque o Marquinho tinha me dado isso Eu esqueci Não é de nada Meu Deus Faz ele no lixo também Um pedaço de arame O microfone O microfone O microfone Que que é isso? A bolinha do microfone Nossa senhora Explica isso aí, vai Criatividade Tá amassado Ó, o tanto de lixo Que eu já tirei Só no primeiro bolso Vai Vai ali perto Vamos mostrar seu microfone Não, não Não vou Não vou Vai lá Vamos mostrar seu microfone Vou não A agenda da escola Que foi, né? Aham Usou nem metade Ó, minha tia Não colocava A bilhete Também é lixo Bom, não tem sujeira Não tem sujeira por dentro Sabe aqueles parelos Apontadores Pelo menos não nos dois primeiros bolsos Aqui é bem pra lá Porque deve ter A mochila dela por dentro Tem essa bolsa Que dizem que é pra carregar notebook Mas ela sempre coloca os cadernos Mas ela sempre coloca os cadernos Os livros daqui Pra ficar separado Eu não levo meu notebook pra escola Aí aqui dentro Deixa eu ver se vai aparecer Coloca o estojo O que tem que colocar E por incrível que pareça Não tem muito troço aqui dentro Até entra de boa Essa mochila, hein? Me surpreendi Mas papel? É, de trabalho Isso aqui a gente fez na escola Que era... Um monte de papel picado Mara Clara é a rainha do papel picado É do câncer de mama Isso aqui que a gente fez na escola Esse aí, ó Uma borracha toda acabada De ouro? Eu nem lembra disso Um apontador quebrado Não, você lembra a borracha de porquinho? Perdi a tampa Já era Isso é lixo também Uma canetinha aqui perdida Agora vamos aos cadernos Régua Régua Que eu vou usar Eu já usei sim Eu já usei muitas pretas Mas tá inteira? Sim Tá intacta Eu levava todo dia Tudo esse de caderno e livro pra escola Mas precisava de todos os cadernos? Não, isso aí não é todos os cadernos Os livros, né? Que não vai usar mais Mudou o ano Almolex Os cadernos Até que tá inteiro, vai Tá? Eu acho que esse é o de inglês Não, matemática Tem uma folha muito complicada Ó A letra dela que não vai dar pra aparecer aí, né? Porque tá muito claro Não vai aparecer direito Eu decorava todos os meus cadernos Todos os cadernos Ela usava Decora assim Gente, mas tá tudo Eu achei que tava inteiro Mas não tá bom Olha, mas acho que ficou aqui Tá descolando aqui o meio O caderno O que que tu fez? Tá tudo soltando o meio Eu sei Começou a ficar assim do nada Caraca, não tava assim Eu só segurei na ponta e ele acabou de ir Esse aqui é o de? História História, geografia, junto Tudo misturado aí Esse aqui tá mais inteirinho Tá bonitinho É, história, geografia, ciências Tudo junto Esse aqui tá mais inteirinho Mas no geral os cadernos dela tá bom Tá ruim não Minha pasta Aí aqui é a pasta onde ela guardava todos os trabalhos, provas, mais um monte de papel Nossa, quanto papel amassado, ó Aqui é papel amassado Ó Um monte de papel de trabalho, de prova Revisão Todos que estão assim amassados são na revisão Acabou Acabou No geral, gente, tá ok o material dela Me surpreendi Eu achei que não fosse estar tão bom assim, não Ótimo, mas tá me confundindo com a Mariane? Eu achei que fosse não, mas ela foi bem cuidadosa e zelosa com as coisas dela Agora, esses outros estojos aqui Por exemplo, essas canetinhas, esses negócios aqui que são da Mariane Eu vou testar Eu vou ver o que que tá bom Pra poder jogar fora Lavar os estojos Porque a gente vai reaproveitar os estojos Esse ano Gente, tá muito caro o material escolar Todo ano a gente reaproveita os estojos Todo ano eu reaproveito os estojos Por quê? Eu sempre compro assim uns estojos com a qualidade melhor Porque aí dá pra reaproveitar no ano seguinte Caderno Livro, que todo ano muda Caderno Tem que comprar, porque não tem como reaproveitar agora Material, essas coisinhas Eu sempre olho pra ver o que que dá pra reaproveitar O que que eu consigo doar pra alguém Então eu vou fazer isso aqui agora E vou testando as canetinhas E vou mostrar pra vocês o que que vai sobrar Vou começar aqui, ó Testando as canetinhas Isso daqui foi as coisas que tiram desse estojo Algumas coisas desse estojo Outras do estojo da Clarinha Aí aqui tem canetinha pra testar Essas eu já testei Isso aqui tá boa Isso aqui é lixo, né, Clarinha? Aham Lixo, isso aqui é lixo Isso daqui tem que testar Isso aqui é pra testar, ó Tudo que a gente vai testar agora Vamos ver aqui Gente, é muita coisa Olha o tanto de lápis de cor Ó Isso aqui chega a estar amarrado no negócio Pode ver que nem usou Foi, 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 foi assim que coisa que tu ia dar pro tel Ah é? Que eu dei outros pra ele Vamos começar? Não Vamos Vai Vamos testar Vamos testar o lápis de cor também Pra ver se não tá falhando Tô brincando Vamos testar aqui Aproveita o caderno aí Que tá Vai pro lixo mesmo Vamos testar aqui Acho que eu vou testar o lápis de cor também, mãe Isso aqui é caneta Tá Ah, caraca Tá assim, ó Na caneta Não, olha aqui, ó A ponta dela tá ruim Já era Não, olha aqui Não, olha aqui Gente do céu Pensei que eu não fosse terminar hoje Mas consegui separar tudo A partir de Minha peruca pendurada Gente, minha peruca tá sempre pendurada ali Que é aquela ali que eu mais uso Consegui separar as coisas aqui Aí eu fiz assim, ó Separei assim, ó De bolo Que aí eu consigo doar pra mais de uma pessoa Porque tem muito Gente, só de lápis de cor Tô filmando igual a minha cara Só de lápis de cor eu fiz três Tá vendo? Então aqui eu consigo doar pra três pessoas diferentes Canetinha Só vê isso Tem dois, quatro Sete canetinhas aqui A canetinha foi tudo embora Porque A canetinha A clarinha usou bastante Então estragou tudo Foi tudo pro lixo Não teve como reaproveitar Aí a régua dela tá intacta Tá boa Igual eu mostrei E tudo isso aqui São de canetas Que estavam No estojo da Mariane E nos outros estojos Que eu fui achando por aqui E eu testei tudo Tá tudo bom Tudo em perfeito estado Então Não é lixo Vamos guardar Marca texto Que demora pra estragar Os estojos já estão aqui Tudo separado Pra ser lavado Tem três aqui já Pra lavar Um foi pro lixo Porque tava tudo rasgado Esse aqui que tá com as canetas É Vou lavar também Que elas duas vão Reaproveitar tudo E comparado Ao que eu tinha em mente O que eu tinha em mente Era que o material dela Ia tá bem ruimzinho Mas não Arrasou Tá de parabéns Mandou muito bem Agora é só ir Comprar os materiais escolares novos Que eu acho que ela vai precisar mais É de apontador Lápis, borracha Os cadernos Mochila Vou ver se eu compro outra Ou se ela vai usar essa mesmo Que tá em perfeito estado Então não sei o que que eu vou fazer Canetinha em lápis de cor É Canete eu vou ter que comprar Porque Foi tudo fora Lápis de cor não vai precisar Que ainda tem muito lápis de cor ali E ela ainda ganhou uma caixa Essa semana Da minha prima de lápis de cor Então acho que Não vou pensar Comprar tanta coisa assim não Eu acho Vou economizar no material Pra gastar no uniforme Que uniforme Trocou o uniforme A escola esse ano O uniforme Tá extremamente caro Mas enfim Mandou bem ela Não mandou gente Deixa aí nos comentários Qual a nota De 0 a 10 Qual a nota que vocês dão Pro material escola dela Eu falo nota 10 Que a Clarinha mandou muito bem Arrasou E é isso Agora aguardem o vídeo De comprando o material escola dela Que se Deus quiser Eu vou essa semana Hoje é terça Eu quero até quinta-feira Sair pra comprar o material escola dela Porque já tá aí ó Voltando as aulas Já tava tendo na porta daqui a pouquinho As aulas eu ainda não comprei nada É isso Tchau Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí